Depois eles vão falando sobre a questão da atenção, que é isso que eu estava falando anteriormente, que é uma capacidade que os meditadores desenvolvem, que é sustentar a atenção por mais tempo. A gente acha isso, tá, isso é óbvio, só que o que não é tão óbvio é o quanto isso vai para várias áreas da nossa vida, até mesmo para a nossa regulação hormonal e até mesmo para a nossa capacidade de descansar, de dormir e de se manter acordado. Então, uma das identificações que eles têm lá é a adenosina. O que é a adenosina, tá? A adenosina, a gente tem o ATP, que é a energia que as nossas células precisam, e esse ATP, à medida que a gente tem mais atenção, mais atenção, ele vai se transformando, digamos assim, em adenosina, que seria o oposto da energia da célula. A adenosina, quando a gente se concentra muito e ela começa a se espalhar muito no nosso cérebro, ela vai produzindo uma sensação de fadiga, de cansaço. Então, quando você tem a atenção, você produz isso, isso vai fazer com que você tenha foco, foco, foco. Chega um momento que a adenosina começa a informar, ah, é muito tempo de foco aí. Ela começa meio que a poluir o seu cérebro para que você faça o quê? Para que você descanse e você faça uma limpeza no corpo. Você tira essa adenosina e volte o ATP, volte a energia. Então, quando a gente fica estudando por muito tempo, a gente sente um cansaço muito parecido com o mesmo cansaço que a gente tem quando a gente faz um exercício físico. Porque isso é a adenosina aumentando no nosso cérebro para que a gente pare um pouco e descanse. Então, a concentração tem até a ver com o nosso sono, porque se a gente se concentra mais, a gente vai liberar a adenosina e a gente vai produzir mais sono. Se você não sustenta a sua atenção, você tem menos liberação de adenosina, você fica muito disperso e você fica alerta o tempo todo e não dorme tão bem. E aí não faz a limpeza completa da adenosina. Então, para você ter ATP, a energia da célula, a energia forte, a energia que dá a vida ali aos movimentos internos do nosso corpo, você precisa limpar a adenosina e isso acontece quando a gente dorme. Para você dormir melhor, é melhor que você tenha tido mais foco durante o seu dia a dia. Então, isso vocês vão ver aqui na pesquisa.